Olá, meus amores! Hoje eu vim trazer uma abertura de caixa pra vocês. Já tinha um tempo que eu não trazia, né, abertura de caixa e eu vim trazer o meu kit líder pra mostrar pra vocês, tá? Antes eu queria mandar um beijo para Ana Carolina, que foi a primeira a comentar no vídeo anterior. Beijo, Ana! E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e vamos para a abertura de caixa. Olha, essa daqui é a bolsa que vem do kit líder, certo? Ela tem divisórias, tá vendo? Na bolsa que vem do kit inicial, ela não tem divisórias. Essa daqui, a diferença é a cor, né, e ela vem com essas divisórias, certo? Vem uma viseira, ó. Vem esse material aqui, que é como se fosse uma pochete, pra gente tá colocando material, certo? De apoio, ó. Vem um bloquinho de anotações, o lenço, tá? Com o nome da Natura, uma squeeze, olha só, bem legal. O folhetinho de líder de negócios, essas revistas, ela vem também, pra mim veio a do ciclo 6, mas a gente comprando o... Uma quantidade de pontos, a gente ganha várias revistas, certo? Um caderno para as anotações. Um banner. Sacola no resgate de pontos, né, que eu peguei. Aí tem alguns folhetos, deixa eu mostrar aqui, ó. Pra divulgação mesmo, o que é o kit inicial, aqui pra gente colocar o nome da gente, ó, o telefone. Vem muitos desse folheto. Um chaveiro. Ó. Mais folheto. E amostras. Olha o tanto de amostra. Esse aqui do Ilha Secreto. Veio o caiaque porque eu comprei quatro caiaques, tá? Mas ele não vem no... No kit. E o flor de lis, olha. Junto com esse kit... Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Minha Natura. Do ciclo seis, né? Eu só recebi revistas do ciclo seis, certo? Junto com esse pedido do kit, eu pedi quatro caiaques. Tá? Que tá aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Quatro. Certo? E além disso, eu pedi o kit do ciclo cinco pra fazer o nosso encontro. Ele vem o hidratante flor de lis. Vem o Ilha Secreto. Tá? Eu gostei muito desse Ilha. E veio também o body splash do flor de lis. Ó. Certo? Foram esses três produtos que vieram do... Do kit. Do ciclo cinco. Eu trouxe aqui essas amostras pra mostrar pra vocês. Olha. Essas etiquetinhas. Eu aprendi a fazer com a Elisângela Machado. Tá? E elas servem pra divulgação. Então, eu coloquei meu nome e telefone. Ó. Pra poder estar divulgando o trabalho. E fica uma dica pra vocês. Pra divulgação. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu kit líder. E o kit do nosso encontro do ciclo cinco. Tá bom? Um beijo. E o que você tem que fazer com a Elisângela Machado? E o que você tem que fazer com a Elisângela Machado? E o que você tem que fazer com a Elisângela Machado? E o que você tem que fazer com a Elisângela Machado? E o que você tem que fazer com a Elisângela Machado? Obrigado.